E tem um critério muito simples que eu utilizo com os meus atletas, que ele é bastante eficaz, que é o seguinte. Eu sempre busco que o jogador tenha duas vitórias para cada derrota. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de um tenista amador, por exemplo. Ele joga o primeiro torneio da vida, ele joga a categoria C. Aí ele vai, ganha um jogo, perde na segunda rodada. Daqui a um mês, um mês e meio, ele joga mais um torneio. E daí ele ganha dois jogos e perde na terceira rodada. Ou seja, total, ele já tem três vitórias e duas derrotas. A partir do momento que ele acumular alguns torneios, quatro, cinco, seis torneios, e nos últimos dez ou quinze jogos, ele começar a ter uma média maior de duas vitórias para cada derrota. Por exemplo, ele jogou cinco torneios categoria C, foi campeão em dois, perdeu um na final, um na semifinal e um perdeu na segunda rodada. Então, ele vai ter ali 15 vitórias e três derrotas. Ele já está muito acima dessa média de duas vitórias para cada derrota. Então, nesse caso, ele pode começar a jogar a categoria acima, que nesse caso seria a categoria B, ou a categoria intermediária. Mas sempre baseado nos resultados que você tem. Então, se eu estou, por exemplo, jogando, se eu sou um jogador que eu entrei na... Eu já jogo há um certo tempo e vou jogar a categoria B, por exemplo, no torneio lá do meu clube. Nesse torneio, eu vou ver quantas vitórias, quantas derrotas eu tenho e eu vou tomar nota disso. Vou anotar para ver quantos jogos eu fiz nos últimos três meses, por exemplo, nos últimos quatro ou cinco torneios e sempre buscar duas vitórias para cada derrota. Se eu estou conseguindo mais de duas vitórias para cada derrota, na média, colocando alguns torneios ali pelo menos para essa contagem, se eu estou conseguindo mais vitórias, eu tento subir de categoria, eu tento jogar uma categoria mais forte. E se eu estou muito longe, estou com mais derrotas do que vitórias normalmente, aí eu tenho que tentar abaixar a minha categoria. Então, se eu estou tentando jogar categoria A, por exemplo, e daí eu jogo quatro torneios de categoria A, consigo uma vitória e perco quatro jogos. A minha média está muito ruim. Então, o que eu tenho que fazer, ou deveria fazer, jogar esse torneio, abaixar a minha categoria para o próximo torneio. Então, no próximo torneio eu não jogo na categoria A, eu jogo na categoria B. Até que eu vá evoluindo e na categoria B eu consiga mais de duas vitórias para cada derrota. Aí sim eu posso tentar, ou alternando alguns torneios de categoria B e categoria A, ou jogar as duas categorias. Mas sempre esse critério de duas vitórias para cada derrota é isso que vai determinar o nível que a gente vai jogar. E também isso serve para o tênis infanto-juvenil. Por exemplo, se eu jogo torneios paulistas, no categoria 14 anos, e eu tenho mais de duas vitórias para cada derrota, eu posso começar a jogar torneios brasileiros. Se eu jogo torneios brasileiros e eu tenho mais de duas vitórias para cada derrota, eu posso começar a jogar torneios cosates, sul-americanos. E assim a gente vai evoluindo. E eu posso também, se na minha categoria eu tenho mais de duas vitórias para cada derrota, eventualmente eu posso jogar um torneio de categoria acima. Se eu sou um jogador de 14 anos, eu posso jogar a categoria 16. Então eu também posso levar isso, utilizar esse critério de duas vitórias para cada derrota, no tênis infanto-juvenil. E isso, por que duas vitórias para cada derrota? Porque isso acaba tendo, existe um certo desafio para o jogador, mas ele também é capaz de ganhar jogos. Então a confiança fica em um nível legal, mas ele tem o desafio também de ganhar. Então ele não vai entrar e ganhar todos os jogos, isso não faz tão bem. E sim que ele entre, tenha um certo desafio, consiga vitórias, mas também perca alguns jogos, que tenha jogos ali que sejam um nível desafiador para ele, porque assim ele vai acabar evoluindo bastante mais rápido. E aí